Pensas que não sei o que tu sentes por mim No fundo tu sabes que não vais estar aqui Fechas os olhos Deixas de olhar a mim Não tenhas medo Deixa-te estar assim Sinto-te a vós mesmo sem estares aqui Choro por ti mas estás tão bem assim Diz-me boa noite Vou dormir por fim Sonho contigo E é tão bom Proveço veneno, isso volta meus pés Levanta a cabeça, quero ver como és Proveço veneno e sufoca meus pés Proveço veneno e sufoca meus pés Levanta a cabeça, quero ver como és Dá-me um sinal se me ouves daí Não tenho pressa mas guarda lugar para mim Mesmo que doar sem olhar para ti Mesmo segredo ao ouvido Proveço veneno e sufoca meus pés 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 E aí